e seguiu a dica né mané o canal da tia kátia é brabo não é fala foi bem E aí E aí E aí E aí E aí então né mané é mais importante que eu matei correto ganhou o jogo é isso que importa fala-se na verdade E aí E aí E aí Ué 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 quanto maior a constância mas YouTube divulga povo conhece teu o trampo e agora ninguém roxa E aí 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 grs vai pinar e o jeito é isso e aí 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 é e aí e aí eu tenho que fazer um barulho o abrir mira aí tiozão vamos cara Let's go, baby Olha, ele me deu o capa E aí você tá drogado, mané Eu tô rindo pro chat da live aqui, entendeu? Pois eu sei que eu não estou sozinho Posso ser sozinho na vida Mas no online, eu tenho vocês Olha aí, ó Até escorreu uma lágrima aí, né? Eu sei que escorreu No lugar de uma 10,50 Ti O valor que você vai pagar no... 10,50 Ti hoje em dia não é tão viável não, tá ligado? Graças a Deus Ué, Renan, me dá essa OPI, primo Me dá essa OPI, primo Dá uma OPI, cara Dá uma OPI, cara Caralho, esse jogo tem que ter VoIP? Meu Deus do céu Pô, Z8 Quantos anos ainda pra pôr VoIP? Quando tiver só 10 pessoas no jogo, vai pro VoIP? Que pariu, filho Tá na hora no Z8 Tá na hora Cara, minha OPI não pega Eu falo da Vivo Tenho uma promoção incrível para você São apenas 3 SMS diários Por apenas 149 reais por mês Tá aqui, men, geral Ele tá falando com ele mesmo, tá ligado? Só tem ele vivo e ele tá digitando pra ele mesmo Ela tá abriu a meira juntinho, hein, filho Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Também Acesse o meu cupom O cara teleporta no bagulho O que é moda esse pro 32B? O que é? O que é isso? O que é isso? Vamos ver, o carinha, o seu amigo estava lá no fundo berruchado, do nada ele parou para entrar tubo, né? O que é isso? 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 O que é isso?